Top. Ô Gabriel, me fala uma coisa, na época que você era repórter e tal, você tem alguma celebridade, você tinha uma imagem dela e quando você a conheceu, você falou, hum, não é nada disso que eu esperava? Ou algumas, não precisa nem dar nome aí, te frustrou? Eu não coloco expectativa em artista, eu não coloco, eu vou, quando eu trabalhava como repórter, eu entendia que ali eu estava como repórter, que eu ia entrar apenas para entrevistar e acabou. Eu não sou amigo do artista, eu não estou ali para fazer amizade, nem para conversar, eu vou entrar, fazer duas perguntas, vejo, então eu não criava muita expectativa. Eu vou falar o contrário, quem me surpreendeu no lado positivo. Fantástico. Gustavo Lima, Gustavo Lima, eu entrevistei Gustavo Lima três vezes, entrevistei a primeira, aí acho que com um intervalo de uns três meses eu fui fazer a segunda entrevista com ele e quando eu entrei no camarim, ele já me identificou. Olha que legal. Ele falou, olha, o menino lá de São Paulo, que eu fiz a matéria, não sei o quê, e foi tipo duas perguntinhas que eu fiz para ele, não tinha o porquê dele lembrar, mas ele olha para você, ele dá entrevista olhando, ele faz questão de realmente entrar ali naquele clima, ele foi uma pessoa que me surpreendeu bastante. E aí na terceira vez que eu fui gravar com ele, ele relembrou de novo, olha lá o menino, não sei o quê, estou lembrado, eu lembro, não sei o quê, ele me chamando pelo nome, eu falei, olha que legal. Me surpreendeu. Que bacana. Qual que é o... Anitta também, Anitta, a energia da Anitta é assim. Surreal, tu já entra no... Parece que quando tu entra no camarim dela, tu toma um choque, que é tanta energia ali, é tanta eletricidade, é tanta... É uma vibe assim, sei lá, é massa. Não sou amiga, nunca tive tanta proximidade assim com ela, só entrevistei ela uma vez na vida e tipo foi há muitos, muitos anos, com as luzes atrás, tipo ela nem era a number one. E na época ela já era estourada, mas sempre tratou bem. É, eu já tive com ela algumas vezes, ela tratava todo mundo bem. Normal. Marquetito.